Antes da gente começar o vídeo, dá só uma olhada no resultado dos meus alunos que entraram para o método Jovem Rico. 5 mil reais em apenas um mês, 81 mil reais em 30 dias, 2 mil reais, 4 mil reais, 14 mil reais. Tudo isso são resultados de alunos meus que entraram para o método Jovem Rico. Pessoas que estavam desempregadas, sem um real no bolso e que hoje estão ganhando mais do que médicos, advogados, promotores e juízes. E esses daqui são os meus resultados todos os meses realizando esse mesmo método. Se você quiser aprender e ter a chance de mudar de vida ganhando dinheiro pela internet, sem ter que se preocupar em ter um chefe horrível te enchendo o saco, ou sem ter que se preocupar em acordar todas as manhãs e ir pegar um ônibus ou um trânsito lotado ou até mesmo ir para um trabalho que você odeia e trabalhar das 8h às 6h em troca de um salário que você sabe que você merece muito mais. Não sei, talvez você tenha um sonho de ter uma casa, viajar o mundo, ter um carro, dar um conforto melhor para sua família ou sair de dívidas, enfim. Eu quero te dizer que ter essa vida é totalmente possível e olha só, assim como eu e você, pessoas comuns estão mudando de vida. Se eu fosse você, não deixava essa chance passar. Clica no primeiro link da descrição, porque eu não sei quando que isso daqui vai estar disponível novamente. Então é melhor você correr, porque pode ser que amanhã não esteja disponível. Eu vou te mostrar nesse vídeo um aplicativo barra site para você poder utilizar, trabalhar e ganhar dinheiro. Com esse site aqui e com esse app que eu vou te mostrar nesse vídeo, você de fato vai conseguir ter um emprego. Você de fato vai conseguir trabalhar todos os dias, diferente dos aplicativos que eu mostro aqui no canal. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então galera, antes eu já tenho que ressaltar você que é o seguinte, diferente daqueles aplicativos que você, por exemplo, baixa no seu celular, começa a jogar ali ou começa a realizar algumas tarefas e já ganha 5, 10, 15, 20 reais, esse site não, tá? Então pode ser que você demore um pouquinho a mais para poder ganhar dinheiro de fato nele, só que quando você ganhar, você vai ganhar em quantias exorbitantes. É realmente um trabalho, tá galera? Um trabalho ali de formiguinha e tudo mais. Fica comigo, assiste o vídeo até o final, entenda o conceito que eu quero te passar nesse vídeo aqui e aí você decide se você quer utilizar ou não, beleza? Outra coisa, sexta-feira agora tá rolando um sorteio, durante essa semana no caso tá rolando um sorteio de 200 reais via Pix. Já pensou você ter a oportunidade de ganhar 200 reais sem fazer nada? Pra você poder participar desse sorteio é só clicar no link que está embaixo aqui, e ir lá pro meu Instagram, arrobandrearen07, vai lá e entra no último post que tem todas as regras pra você poder participar desse sorteio. Galera, eu tô muito feliz, voltamos aqui na saga de sorteios, né? Eu estava fazendo sorteio toda semana e agora nós voltamos em peso, tá? Resultado do sorteio vai ser sexta-feira, pra poder participar, só entrar no link da descrição. Vamos lá então, galera, vamos então aqui mostrar pra vocês esse aplicativo barra site. Eu falo que é um aplicativo barra site porque o que que acontece, galera? Você literalmente consegue utilizar no seu celular, tá? Então muitas pessoas me perguntam, jovem, eu posso utilizar no celular? Pode, tá? Outra coisa também, deu até uma bugada aqui, né? Mas outra coisa também, galera, eu estava lendo os meus comentários em alguns vídeos aí e eu vi que tinha uma pessoa que comentou assim, jovem, coloca sites, mostra sites que qualquer pessoa pode fazer, pode ganhar dinheiro. Mas isso daqui é um site de qualquer pessoa pode entrar aqui e ganhar dinheiro, tá, galera? Não existe dinheiro fácil, tá? Tira essa ilusão, até os aplicativos que eu mostro pra vocês que realmente dá dinheiro mais rápido não é nenhuma hora ali que você vai, bum, farmar, tá? Outra coisa também, esse site aqui, sim, tem muita gente ganhando dinheiro fora do Brasil, tá? Eu já vi gringos, já entrei em fóruns online aí, gringos falando que tá ganhando muito dinheiro por hora, tá? E como você recebe em dólar, você vai conseguir ganhar muito mais. Então, por exemplo, se você recebe 100 dólares por hora ou algo do tipo, um trabalho que você faz ali, você ganha 100 dólares por hora, cara, são 500 reais em uma hora. Dependendo se for 300 dólares ou 400 dólares em uma hora, é mais de mil reais ou até 2 mil reais em uma hora, tá, galera? Então, vamos lá, vamos explicar pra você? Quer dizer, primeira coisa de tudo, você vai clicar no segundo link da descrição do vídeo, vai lá pro meu blog, lá vai tá explicando mais detalhado como é que funciona o site, como que você vai entrar e o link pra você poder fazer o cadastro, tá? O nome do site é SpyFu, tá? Como é que funciona ele? Você vai entrar aqui, clica com o botão direito, clica aqui em traduzir para o português e ele já vai traduzir pra você, tá? O que que esse site faz? Presta atenção. O SpyFu expõe fórmula secreta do marketing de busca dos seus concorrentes mais sucedidos. Por exemplo, a pessoa, ela tem uma marca ou um produto que faz ela emagrecer e ela quer que o seu produto apareça no mecanismo de busca do Google. Então, quando uma pessoa digitar lá no Google como emagrecer, o produto dela, ela quer, né, no caso, essa ferramenta aqui, SpyFu, esse site, faz com que o produto dela apareça nas principais buscas, nas primeiras abas do Google, tá? Então, o que que acontece, galera? Sabendo disso, você vai utilizar isso a seu favor. Calma, você não vai ter que criar produtos, nada disso, tá? Então, só pra você entender, a SpyFu faz aumentar o tráfego do seu site. Simples. Então, o cara, ele tem um blog, ele tem um site de alguma coisa, um site de esporte, um curso online, alguma coisa. Esse site faz aumentar o seu tráfego, tá? Ou seja, aumentar as pessoas dentro do seu blog ou do seu site. Tranquilo? Faz o que o Google não faz, literalmente. Então, você vai descer aqui embaixo desse site e vai vir aqui, ó. Vai descer tudo e vai vir aqui em afiliados. Então, esse site aqui, ele tem um programa de afiliados. Ou seja, você pode trabalhar divulgando o site deles e ganhar dinheiro, galera. Olha só, isso daqui é trabalhar mesmo, tá? Como se você fosse um empregado, de fato. Então, você tá desempregado, essa oportunidade, esse vídeo aqui, esse método, talvez possa ser pra você, tá? Então, aqui ele fala, ó, programa de afiliados, comissões recorrentes com 40% de pagamento vitalício, tá? Então, o que que acontece? Aqui ele fala um pouquinho como funciona. Você vai se inscrever, vai pegar o link, você vai ter um link de referência e depois você vai ganhar dinheiro. Toda pessoa aqui, é tipo um programa de indique ganho, tá? Só que melhor, literalmente, você vai ganhar em dólar. Então, eu vou te mostrar, inclusive, onde que você vai divulgar isso, tá? Como que você vai divulgar. Então, quando a pessoa clicar no seu link ali e comprar algum produto desse site aqui do SpyFu, você vai ganhar 40% de comissão em dinheiro, tá? Descendo aqui, ele fala, tá? Algumas coisas aqui. Você pode ser pago duas vezes por mês, olha só que legal. Lembrando, não tem no Pix, você pode só receber no PayPal ou transferência bancária, tá? E como é que funciona? Quanto que eu vou receber, então, jovem? Clica aqui em preços, ó, aqui em cima em preços. Você consegue ver aqui, ó. Tudo isso daqui são planos. Então, esse site, ele disponibiliza planos. Então, por exemplo, se uma pessoa comprar um plano de 33 dólares por mês, você vai receber 40% disso todos os meses. Todos os meses. Não é só uma vez, galera. É todos os meses. Se uma pessoa comprar o plano máximo de 129 dólares por mês, todos os meses você vai receber 40% de 129 dólares. Vamos ver quanto que dá, inclusive. Ó, 129, só pra você ver, ó. 129 dólares vezes 40%, que é o tanto que você vai receber. Você vai receber 50 dólares por mês, tá? Quanto que dá 51 dólares por mês? Vamos ver aqui, ó. Dólar hoje, ó. Vai dar 51 dólares. 270 reais todos os meses. Isso, uma pessoa só. Então, tá vendo a oportunidade? Que legal, galera. Que bacana. Então, pra você poder começar, é só clicar aqui em Começa a Ganhar Todos os Meses. E aí, ele vai pedir todos os seus dados, você vai criar sua conta e tudo mais, tá, galera? Então, basicamente isso. Outra coisa. Se, por ventura, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, se você clicar ali no botão e falar que o programa de afiliados fechou ou ainda não está disponível, é só você esperar alguns dias e depois voltar, tá, galera? Porque o que que acontece? O site, ele fica em constante desenvolvimento, constante atualização, tá? Então, vale ressaltar isso. E outra. Tem alguns vídeos aqui que eu mostro no canal. O pessoal até fica bravo comigo, galera. Eu não tenho culpa, tá? Eu te apresento o site, eu te apresento a plataforma. Se tiver algum problema com a plataforma, o culpado é os desenvolvedores, tá? Então, se acontecer alguma coisa, se não tiver liberado ou algo do tipo, volta daqui a algumas horas ou volta daqui a alguns dias, fechou? Se por ventura ainda não liberado, aí você pode entrar em contato com o suporte deles, tá? Só uma dica. Então, depois que você se cadastrar, depois que você pegar o seu link, tudo bonitinho, como que você vai ganhar dinheiro de fato, tá? Como que você vai divulgar o seu link para as pessoas? Como que você vai trabalhar? Qual vai ser a sua estratégia nesse site? Simples. Você vai no Google e você vai digitar coisas que as pessoas procuram, tipo produtos. Por exemplo, eu digitei aqui, ó, perder peso. Tá vendo? Perder peso. Eu digitei em português. Eu recomendo você utilizar essa estratégia em inglês, tá? Porque como é em dólar, para quem é brasileiro, comprar algo em dólar é muito mais difícil. Agora, para o americano não, ou para qualquer outra pessoa do mundo inteiro que ganha em dólar. Tipo, se ele pagar 100 dólares, é como se fosse 100 reais para ele, entende? Mas para você, vai ser vantagem. Então, eu recomendo você digitar aqui, ó, weight, opa, weight loss, que no caso é perder peso em inglês. Pode ser perder peso ou pode ser ganhar dinheiro ou algo do tipo. Use o Google Tradutor caso você não saiba inglês. Vem aqui, weight loss, e vai aparecer no Google aqui vários anúncios. Tá vendo? Tudo isso daqui, ó, quando está um anúncio em cima, ó, anúncio, escrito anúncio, ó, anúncio, anúncio e anúncio. O que você vai fazer? Você vai entrar nesses sites aqui que está escrito anúncio em cima, porque são pessoas que estão anunciando no Google, tá? São pessoas que pagaram o Google AdSense, o Google, para poder divulgar o site deles ou o produto que eles estão ofertando. Então, você vai entrar neles, tá? E vai entrar em contato com quem está aqui promovendo o produto, tá? Então, por exemplo, você pode descer aqui, ó, tá vendo aqui, ó, follow us. Então, já vai ter as redes sociais deles. Por exemplo, você entra no Instagram deles, tudo mais, vai ser redirecionado, Twitter, Facebook. E aí você entra em, ó, tá vendo? Isso daqui é uma empresa. E aí você entra em contato deles e escreve um texto, tá? Não tem como eu te falar o que você vai escrever, mas é um trabalho, tá, galera? Literalmente. Aí você entra e escreve, olha, eu vi que você está usando o Google para poder anunciar. Eu tenho um site bem legal que pode te ajudar ainda mais a ter pesquisas, né? Ainda mais aparecer na primeira página do Google sem ser o Google, sem gastar mais. Porque o Google, nós temos concorrências, o Google, a gente sabe que está cada vez mais caro você pagar por leads e tudo mais. Entende? Aí você vai usar a sua criatividade. Jovem, eu não falo inglês. Pessoal, o Google Tradutor, cara, isso daí não é desculpa, tá? Google Tradutor está para isso. Outra coisa, ó, entrou em outro site aqui. Tá vendo? O site de emagrecimento. Esse daqui eu acho que eu não tenho. Isso daqui é o quê? Uma pesquisa, tá? Vai ter alguns que não vai ter e isso é totalmente normal, tá? Ó, você pode vir aqui em About Us. Ó, contato, ó. Sempre vai ter um contato para você enviar um e-mail, contato. É um trabalho de formiguinha mesmo, tá, galera? Mas que, cara, se você fizer ali uma venda como afiliado nessa plataforma, você vai receber todos os meses. Todos os meses vai entrar comissão para você em dólar, galera, tá? Ó, About Us. Clica aqui em About Us. Vai ter aqui o contato deles normalmente, tá? Aí você entra em contato, ó, suporte. Eles têm e-mail. Ó, contatar no Instagram. Enfim, galera. E aí você vai usar a sua criatividade, tá? Jovem, não gostei. Eu achei muito trabalhoso. Então você pode utilizar os outros aplicativos que eu mostro aqui no meu canal. Ou se você quer realmente algo mais fácil para você ganhar 5 ou 10 mil todos os meses, algo mesmo muito simples, muito mais simples do que isso, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e entrar no Método Jovem Rico, dar uma olhada lá, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse método, tá? Então é basicamente isso, galera. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.